eu construí uma piscina e agora vou destruir e olá pessoal eu acabei de explicar o que é que eu vou fazer aqui e quando e por dia eu acho que vai descer lá para baixo o negócio porque eu vou fazer uma explosão enorme mas para isso eu quero que vocês se inscrevam e para que vocês gostem deixa o like mas então agora nós estamos vendo que é só uma piscina mas não era para essa parte tem um bloco aqui não olha eu acho que na hora de eu encher a piscina não enche direito e esse foi o problema meu tchau tchau piscina porque eu vou destruir você eu acabei de pegar dinamite eu vou começar a colocar aqui por trás vou colocar bem aqui no meio também vai ser uma explosão tão forte que eu vou até me afastar viu eu acho que por trás aqui atrás já tá bom já então agora eu vou fazer aqui em cima coloquei 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 olha tô com medo acho que isso vai ser muito forte não vai ser muito legal não ou vai ser legal mas por isso eu vou querer ver de longe a explosão não é porque senão eu ia morrer então ele é meio parecido com minecraft eu acho mas não é legal mas não vai colocar aqui coloquei um pouco olha o trilhado já tá coberto já de dinamite então eu vou começar a colocar colocar uma bem aqui Eu acho que já tá bom já Eu vou explodir então Parece que tem Não Eu acho que eu vou deixar mais forte ainda Eu vou tentar Tipo cavar pra tentar chegar embaixo Do negócio Isso Eu vou começar a construir aqui embaixo Pronto E eu acho que agora já tá pronto pra explodir Vai explodir então Vai explodir em 5 4 3, 2, 1 Vai Calma aí Nossa Meu Deus Quase que acertava aquela construção Que eu tinha feito Mas nossa O negócio explodiu Explodiu Nossa Eu vou explodir em outro lugar agora Eu vou Eu acho que eu vou explodir bem aqui Vou começar a colocar aqui Dinamite já E tô pronto pra explodir Então agora deu tudo certo Não aconteceu nada de errado Então fora que vai continuar assim Isso Não Também porque daria errado Não é E aqui Pronto Pronto Eu acho que pelo menos Não sei se vai explodir essa parte da montanha Aqui Parece que aqui tem uma montanha Mas Meu plano não vai explodir essa montanha aqui bem alta Meu plano não vai explodir aquela menor Mas eu acho que essa é uma quantidade boa já pra explodir Eu preciso de um pouco mais Mas eu vou colocar um pouco mais Toma aí 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 Deixa aqui Vai pro lado Vai pra baixo Sobe aí Explora Pra baixo De novo Pro lado E pronto Agora eu vou explodir Vou Eu explodir em 5 4 3 2 Vai pra ver Rápido Eu preciso me afastar Isso Nossa Ah Não foi o quanto eu imaginava Como eu imaginava Eu queria que podia ser essa parte aqui Vou colocar de novo aqui Eu vou colocar na frente do lado agora Eu vou colocar pra esse lado também Toma aí Olha lá Ela tá pronto Vou explodir Vou me afastar um pouco Vou me afastar menos agora Nossa Agora sim que destruiu tudo Destruiu tudinho Tô colocando fogo aqui Não sei porquê Mas me deu vontade Eu quero ver tudo isso de destruído mesmo Colocando Colocando Aí Agora sim Isso Vou colocar Gomba de dinamite aqui Aí não Vou sair daqui Não Agora destruiu O que? Ainda tem mais Ainda Ainda não destruiu Essa parte Aqui Eu queria que destruísse Essa parte Que raiva Agora vai destruir Vai destruir Tô colocando muito Eu acho que agora Tá bom já Vou colocar Ai Preciso sair daqui Preciso sair daqui Ai Tá bom Olha Agora sim Não dá mais pra ver Não tem mais chão Agora é só água Só água Eu consegui Finalmente Eu consegui destruir uma Uma parte da montanha Tudo bem que não era muito alto Mas eu consegui E é só isso que importa Olha Destruiu tudo Vou tentar destruir essa parte agora Não Eu coloquei água sem querer Tudo bem Eu acho que agora Eu Vou colocar só Olha Eu acho que agora já tá bom Pra cor de ósse Não Ainda preciso subir um pouco mais Pra esse lado aqui Se eu Colocar só aqui Vai explodir só essa parte daí Agora sim Agora sim Agora sim Tô pronto Pra explodir Finalmente Não Ainda não Calma aí Dessa vez Eu vou tentar explodir Toda essa parte aqui Mas pra isso Vai demorar um pouco Só que eu acabei Naquela parte ali Pronto Agora é Só Ah não Já Já tá aqui no alto Já Olha Tô com medo De acertar Aquela minha casa Que eu construí É uma casa meio estranha Não é Mas eu sei que Ela é alta Sabe Mas Eu acho que não vai chegar Até ela ali Calma aí Pra ficar Não Eu acho que é muito longe Não vai chegar até ali não Mas pra isso Pra eu Conseguir acabar de Construir É Essa montanha De dinamite Pra poder Fazer depois Eu ainda Vou ter que terminar Não é Isso Vai demorar Um pouco Calma aí Eu esqueci de colocar Nesse lado também Não é Pronto Eu acho que agora Tá bom Olha Parece que Já está Com bastante Já E que parece Que vai dar Pra destruir Então Eu vou Vou tentar Agora Chegar perto Aqui Vou colocar E já vou Correndo Pronto Sai Isso aí O que? Ah Porque caiu ali No mar Meu Deus Meu Deus Nossa Dá pra dizer Que destruiu Aquela Aquela parte Da montanha Aí Destruiu Adorei Vou destruir Só mais Essa parte Aqui Pronto Prode de novo Pronto Eu acho que aqui Tá Agora já o suficiente Olha Não dá nem mais Pra ver Praticamente Eu destruí Tudo Enfim Já tá escurecendo Já dá pra ver E eu informo Que tenham gostado Do vídeo Porque eu adorei Destruir coisas Eu vou destruir Mais Em um outro Vídeo Mas por enquanto Hoje Só foi isso Eu espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever E até um outro dia Como vocês podem ver Já tá Escurecendo Eu vou pegar minha cama Aqui Calma aí Minha cama Aqui E eu vou construir Ela Bem aqui Eu vou colocar ela aqui Enfim Boa noite Até um outro dia Porque Já está Escurecendo Ah Já escureceu Tchau 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 Tchau